Carol, como você está se sentindo nessa viagem? Só no chocolate... O que você quer lá da Europa? Dá um chocolatinho. Ah, um europeu? Parece que fosse um celular. Vamos fazer assim, hein? E esse tem creminho dentro? Não é tudo não. Hum, bom! Vou até desligar. Olha a filhinha que a gente tem que enfrentar. Ah, vai passar rápido.